As vontades que trago no peito Rasgue todo esse preconceito Minha história é o mesmo a quem fiz O poder não vai galar Oprimir, obrigar, contentar Que tal transgrante romper Escolher nosso modo de ser Nós sabemos que podemos ter Você e eu Eu e você Qual o problema? Ouça bem o meu apelo Qual o problema? Com a cor do meu cabelo Qual o problema? Com o tom da minha pele Qual o problema? Porque tanto me persegue Qual o problema? Ouça bem o meu apelo Qual o problema? Com a cor do meu cabelo Qual o problema? Com o tom da minha pele Qual o problema? Porque tanto me persegue As vontades que trago no peito São desejos, causa e efeito Minha força é o mesmo a quem fiz Minha força é minha raiz Revelei a você que não aceito Rasgue todo esse preconceito Minha história é o mesmo a quem fiz O poder não vai calar O poder não vai calar O poder não vai calar Ouve e virou brigar Quero tentar Que tal transgrante romper Escolher nosso modo de ser Nós sabemos que podemos ter Você e eu Eu e você Qual o problema? Ouça bem o meu apelo Qual o problema? Com a cor do meu cabelo Qual o problema? Com o tom da minha pele Qual o problema? Por que tanto me persegue? Qual o problema? Ouça bem o meu apelo? Qual o problema? Com a cor do meu cabelo? Qual o problema? Com toda a minha pele? Qual o problema? Por que tanto me persegue? Entenda-me, deste jeito que sou 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 Legenda Adriana Zanotto